Soltou carro financiado, pode ser penhorado por dívida? Essa pergunta é muito comum aqui no canal. Sempre tem ela, todo dia tem ela. Por quê? O que acontece? Veja só, a pessoa às vezes tem um carrinho que ela está financiando, pagando direitinho e tem uma dívida, né? Porque todo mundo sabe, se você não paga o seu carro, amigo, seu carro vai ser penhorado, ele vai sofrer busca e apreensão, né? Mas a questão aqui é diferente. A pessoa tem o carrinho que ela está pagando direitinho e tem uma outra dívida, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito. Por causa dessa dívida de cartão de crédito, o carro dela pode ser penhorado? Veja só, esse carro ele é financiado, de modo geral, ele é financiado pelo sistema de alienação fiduciária em garantia. Ou seja, você dá o bem em garantia da dívida, né? Então você tem um carro, você deu ele em garantia da dívida, ou seja, o carro não é seu, né? Você acha que é seu, mas ele não é seu. Na verdade, ele é do banco que está financiando a dívida, tá? Então quando você não paga aquele cartão de crédito, o seu carro pode ser penhorado? O oficial de justiça pode ir lá pegar o seu carro? Não, amigo, não pode. Por quê? Como eu te expliquei, esse carro é do banco que está financiando, tá? Então ele não pode ser penhorado da forma que você conhece a busca e a apreensão. Mas pode ser penhorado o quê? Todos os direitos aquisitivos desse carro aqui, junto àquele banco que está financiando a dívida, tá? Então o credor, se ele tiver essa informação precisa, ele pode chegar lá e penhorar no banco, o credor, aquele ágil que você já pagou do seu carro, tá certo? Então você deve estar atento a isso daí. Dever carro em alienação fiduciária sempre é uma questão muito complicada, né? Então vamos aí prosseguindo aqui com a nossa live.